comunidades que a gente está organizando com o intuito de ajudar a comunidade do centro e da própria UFRJ, né, em diversos aspectos agora durante essa pandemia. A gente agradece muito as pessoas que estão presentes por prestigiar esse evento e a gente espera que vocês gostem. Hoje a gente vai ter três colegas apresentando de maneira clara e didática, né, informações sobre dois programas, o Zoom e o Miro, e a gente acha que essas são duas ferramentas, entre as diversas ferramentas, que podem ser úteis para nos ajudar nas atividades remotas que a gente está organizando. Os colegas vão falar sobre as diferentes páginas em breve, mas eu adianto que a gente vai ter no final uma sessão de perguntas e respostas e aí para essa sessão eu vou coletar as perguntas durante as apresentações deles no chat, tá bom? Eu peço para quem quiser fazer suas perguntas que o façam lá no chat e aí eu vou passar as perguntas para eles no final para haver um debate, uma conversa sobre essas perguntas, tá? Então, sem mais delongas, eu inicio apresentando o nosso primeiro palestrante, que é o professor Edson Renato. O Edson é professor do Departamento de Engenharia Industrial da Poli e aqui da UFRJ e do Programa de Engenharia de Produção da COOP. Ele é cofundador do Garage Get Up da UFRJ. É doutor e mestre em engenharia de produção pela COOP e trabalha no tempo, no tema empreendedorismo em startups. Edson, você está aí? Estou aqui, sim. Estão me ouvindo? Então, é com você. Beleza. Beleza, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vai? Alguns colegas aí, estou vendo aqui no nosso grupo. Estou vendo já o professor Rogério Arcuri aqui perguntando uma pergunta muito importante. Qual é o tempo de duração estimado desse workshop? Até porque são seis e sete. Daqui a pouco está na hora do jantar aí, né? Então, pessoal, a gente está mirando de ir até umas sete e meia, sete e quarenta e cinco. Está certo? Vai dar tempo de assistir até o jornal aí, jantar em paz. Pode deixar que a gente não vai falar que dá até dez horas da noite, não. Daqui a pouco a gente termina. Beleza, pessoal? Obrigado. Bom, então... Valeu, Rogério. Olha só, deixa eu começar falando aqui para vocês, então, sobre o Zoom. A gente tem uma apresentação aqui para mostrar. Perseu, você projeta aí para a gente, meu querido? Como é que você quer fazer? Quer que eu projete por aqui? É, tipo, Edson, pode ir projetando que o Perseu acabou de cair, mas já, já ele está entrando de novo. Ah, beleza. É programa ao vivo, galera. Aqui é igual programa ao vivo, está certo? É, essas coisas acontecem. Fiquem tranquilos que vocês vão cair muito, assim, ao longo do cotidiano de aulas aí que a gente vai começar, vai ter muitas quedas. Então, pessoal, a gente vai mostrar para vocês aqui um por trás das cenas hoje, né? Para mostrar para vocês aqui, dando para vocês a visão do piloto aqui. Que nem eu estou vendo, vocês vão ver aqui como é que é essa tal plataforma, né? A plataforma Zoom. Vocês vão ver aqui ao vivo. Provavelmente, agora, vocês estão olhando aqui minha tela, né? A tela do meu computador. Estou colocando aqui para vocês a câmera que eu tenho de vocês, né? Está vendo aqui, ó? Tem aqui as opções. Aqui no menu, se vocês olharem aqui no Zoom, não sei se está dando para todo mundo enxergar, mas, basicamente, quando eu compartilho a minha tela, eu tenho aqui essas opções todas. De compartilhamento, polling, né? Que são as enquetes. Então, hoje, a gente vai trabalhar um pouco aí nessa visão de quais são as funcionalidades do Zoom, o que ele oferece e por que ele é tão superior, assim. Olha que a gente não ganha jabá nenhum de falar bem da empresa, tá certo? Mas ela realmente tem funcionalidades que, por enquanto, a concorrente mais comum aí, que todo mundo já deve ter conhecido, né? Que é o Meet, do Google, né? Por enquanto, o Meet não tem ainda algumas funcionalidades. O André já começou a perguntar aqui, hein? Essas funcionalidades são para a versão paga? Sim, doutor André. Olha só. Essas funcionalidades que a gente vai mostrar aqui hoje são funcionalidades que você só encontra na versão paga do Zoom, tá certo? Então, nem todas as funcionalidades estarão disponíveis na versão gratuita. Algumas estão, algumas não estão, tá? Então, dependendo do que seja, se não vai ter aí na funcionalidade gratuita do Zoom, beleza? Temos aqui também o professor Renato Cameira. Levantou a mão? Falou, professor Renato. Diga lá. Renato? Então, só um segundo. Tá mutado aí. Eu vou desmutar, eu vou desmutar ele. Opa. Beleza. Levantei sem querer, boa noite. Ah, beleza. Muito bem. Tá vendo? Na verdade, ele não levantou a mão sem querer não, tá, pessoal? É que a gente combinou antes dele levantar a mão para mostrar para vocês como é que realmente é a aula, tá certo? Então, aquele glamour todo que você esperava de Rede Globo, né? Correspondendo a Globo News aqui com os livros atrás, amigo. Esquece esse negócio, tá certo? Aqui é a aula ao vivo, tá certo? As coisas acontecem, é par da vida, entendeu? Ninguém, a menos aí o João Paulo, que é um cara muito bonito, tá certo? Ninguém trabalha aqui na Rede Globo, tá certo? Na maioria aí trabalha tudo no FRJ. Então, as coisas vão acontecendo. A dinâmica da aula ao vivo, ela é desse jeito. As coisas vão realmente acontecendo. Perceu aí, meu parceiro caiu, né? E a gente vai tocando aí o barco, tá? Então, eu vou começar mostrando aqui para vocês um pouco do que a gente está pensando aqui para o dia de hoje. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar o seguinte arquivo, ó. Vou colocar ao vivo aqui para vocês o arquivo que apresenta um pouco de algumas questões que eu imagino que vocês tenham, tá? Está aqui a agenda do nosso workshop. Eu não sei se está dando para enxergar, porque a resolução dela está bem baixa, tá? Porque para eu poder mostrar... Deixa eu aumentar a resolução aqui. Daqui a pouco eu falo sobre isso. É porque para eu conseguir mostrar para vocês as telas do Zoom, eu preciso colocar num modo que ele baixa a resolução, que é um modo próprio para vídeo, tá? Então, repara, pessoal. Essa basicamente é a dinâmica, tá? Então, eu vou passar aí 45 minutos falando para vocês das principais funcionalidades do Zoom. A gente vai testar um pouco algumas dessas funcionalidades para vocês viverem a experiência. A gente vai dar um intervalo, que é a parte fundamental que você precisa dar sempre aí na sua aula, tá? Depois a gente vai passar para os nossos colegas aí da Elo Group, que vão falar sobre o software chamado Miro, beleza? Esse Miro, ele é uma espécie de quadro branco sofisticado, né? Alguns colegas aí devem conhecer aqueles smartboards, né? Que tinha antigamente nas salas de aula, né? Então, esse material chamado smartboard, agora está, veja só, na tela do seu computador. Então, o Miro tem diversas funcionalidades aí que vocês vão ver, que é mais smart que os smartboards. A professora Maria Cascão perguntou se está gravando para disponibilizar depois. Sim, nós vamos disponibilizar isso tudo, tá certo? Então, você aluno que está assistindo aí no YouTube depois, pode fazer meme, tá certo? Que eu sou sem vergonha mesmo, pode fazer meme, pode fazer seus negócios todos aí, tá certo? Só não faça da professora Maria Alice, que eu estou vendo aqui também presente. Um abraço aí para ela. A professora Carla, tá certo? Matheus aí também, lá do Projeto Desiste. Então, pessoal, veja o seguinte. O Zoom também tem. A pergunta do meu colega aqui me falou. Mas o Zoom não tem um quadro branco? Tem, Júlio? Claro que tem. Mas o que acontece é que o quadro branco do Miro é melhor. Se não fosse melhor, a gente não sugeriria que vocês usassem, né? Porque é sempre um burden, né? Você vai sempre colocar mais uma ferramenta, né? Daqui a pouco, o professor antigamente levava um monte de livro, né? Ficava todo com a coluna torta, né? Porque levava livro. Agora, além de livro, a gente leva software, amigo. Realmente, a nossa situação fica cada vez mais sofisticada a cada dia, tá? Então, vou começar a falar diretamente aqui sobre o que a gente não vai aprender. Nós não vamos fazer um debate, que nem muitos aí que estão sendo colocados, entre a relação do ensino-aprendizagem. Não vamos exaurir todas as ferramentas do mercado. E também não vamos te dizer como é que você vai fazer para adaptar a tua aula, tá certo? Vou te dizer o seguinte. Todos nós aqui, a grande maioria dos colegas, devem dar aula das exatas, tá certo? E aí, aula de exata, pessoal, nós entendemos que é uma combinação dessas cinco coisas que estão aqui, né? A gente faz muita aula expositiva, escrita no quadro, né? Principalmente alguns colegas lá que vêm da física, né? Da química. Química eu não tive muita aula, não, tá certo? Porque eu me formei na produção do FRJ. Mas cálculo, aqueles professores de cálculo que fazem demonstrações, desenhos no quadro, são verdadeiras obras artísticas, né? Confesso a vocês que eu vi, com os meus olhos, o primeiro livro do professor Moisés escrito à mão, tá certo? Redigido à mão, né? Então, muitos professores têm essa capacidade de fazer quadros que são muito significativos, né? E aí, alguns devem estar se perguntando, bom, mas como é que eu faço o quadro no computador, né? E aí, pessoal, eu não tenho a resposta para você, não, tá certo? Eu te digo assim, dá uma olhada aí no que o pessoal do Responde Aí tem feito. Eu sei que Responde Aí é polêmico, tá certo? Responde Aí é polêmico. Mas o material visual deles é muito bom, né? Eu acho que você que gosta de fazer quadros, você tem essa habilidade, faz umas letras bonitas, né? Bons desenhos. Aí, colega Júlio já falou, né? Mesa digitalizadora, né? Essas tecnologias todas, pessoal, eu não sei ensinar não, tá certo? Aí precisa contratar um outro professor aí. Fala para o professor Walter aí, nosso decano que eu vi por aí também. Fala para ele convidar um outro professor aí, que esse aí eu não sei resolver não, galera. Minha letra é muito feia mesmo, mas mesmo assim eu me viro lá. Você que já passou para slides, né? Que usa aula que nem essa que eu estou dando agora, né? Aula por slides, né? E passa muito slide. Aí você pode até gravar a aula. Se você não quiser fazer ao vivo, né? Que nem a gente está fazendo aqui. Agora você grava lá. Até a COP mandou recentemente. Aí os colegas que são da COP sabem, né? Que a professora Lavínia lá, o pessoal da diretoria acadêmica, desenvolveu um material bem crash course mesmo, sabe? Bem intuitivo de como é que você faz para gravar suas aulas usando o PowerPoint. Então, isso é uma saída. Para a parte de dinâmicas e exercício em sala de aula, pessoal, aí sim é que o Zoom é a ferramenta excelente. Quando eu falo Zoom, obviamente, é que eu estou vendendo meu peixe aqui, tá? Mas é Zoom e Miro. Quando fala Zoom, Lê Miro, tá certo? Daqui a pouco essas empresas se fundem e viram Zoom Miro, né? Então, essa combinação é a ideal para você trabalhar com dinâmicas, com exercícios em sala de aula, né? É claro que, assim, essa adaptação nos afeta. Nos afeta, sobretudo, para quem dá aula em laboratório, para quem dá trabalho de campo, né? Então, por exemplo, a minha colega, a professora Maria Alice, dá muita dinâmica presencial, usa coletes, né? Equipamentos para sala de aula, né? Fora os colegas da química. Isso para não mencionar nem o pessoal que realmente faz aula experimental, que vai ter uma dificuldade de adaptação. E a minha resposta para você é ponto de interrogação, tá certo? Nós, na produção, de onde eu venho, fazemos muitos trabalhos de campo também, né? Por exemplo, na minha disciplina de engenharia de métodos, o pessoal, nesse período, eu tinha combinado tudo certinho. Parece até que é mentira, né? Mas eu combinei tudo certinho, todos os trabalhos iam ser no Hospital da Lagoa. Combinei desde dezembro. Aí vem a pandemia, acabou o meu trabalho de campo, né? Aonde que os alunos da produção vão estudar um sistema produtivo? Não faço ideia, tá? Então, todos esses problemas não são coisas que a gente vai resolver hoje aqui. Também não vamos resolver um outro problema que é de suma importância, pessoal, que é o seguinte, qual é o melhor formato de adaptação? Teve uma palestra recente, não sei quantos colegas aqui tiveram a oportunidade de assistir, mas o pessoal lá da Academia Brasileira de Ciências organizou uma palestra em que o professor Carlos, o sobrenome é impossível, tá certo? Depois eu vou botar o link aí pra vocês verem, que é Carlos Bioschachro, né? Uma coisa assim, muito difícil de falar, mas um professor que explicou, trabalhou muitos anos no CEDERJ, né? E que explicou a dificuldade de você adaptar, né? É claro que, assim, nós estamos numa situação muito difícil, né? Muito difícil, obviamente, pros alunos, mas também pra nós, professores, né? Porque não temos ainda treinamento, não temos experiência, né? Alguns não têm os equipamentos, né? Vocês podem ver que, assim, vocês estão me vendo aqui, o pessoal tá vendo que eu sou bonito, tá certo? Mas não é porque eu sou bonito não, amigo. É porque tem uma ring light aqui do lado, ó, tá vendo? Que eu meti a mão no bolso e comprei a ring light, entendeu? Mas, assim, quantos professores vão fazer a mesma coisa? Não sei, amigo. Então, realmente, esses desafios todos, né? São desafios difíceis e são desafios que, hoje, nós não temos como exaurir. O que eu consigo vir aqui te falar é o seguinte, é te dar ali ingredientes pra você pensar como pode colocar na tua vida, né? Ferramentas. Como é que você vai fazer pra usá-las? É difícil. É realmente difícil. O meu amigo Roberto Ivo falou que ring light tá sem estoque, é verdade. Mas eu comprei ring light que o Cameira comprou antes, tá certo? A gente é assim, né? Vai um copiando o outro. O Cameira comprou a ring light no Mercado Livre, eu comprei, né? Eu tô vendo que alguns colegas aí podem até comprar, né? Mas eu comprei no Mercado Livre, hashtag fica dito. Pessoal, eu vou, então, colocar pra começar aqui o programa, tá? Propriamente dito, mostrando pra vocês algumas funcionalidades. Pra quem tiver assistindo aí, quiser olhar mais pausadamente, também tem essa mesma explicação, tá disponível também no meu canal do YouTube, que eu coloquei pra vocês o link aqui, ó. bit.ly barra edson tube, tá? Lilian pergunta, as mensagens do chat estão sendo exibidas na parte inferior da tela, conforme as mensagens são ativadas. Isso precisa ser ativado? Na verdade, não é ativado o chat, né? A notificação de mensagem tá ali colocada. Só que qual é o problema? Às vezes você pode ficar pensando assim, pô, mas tá me atrapalhando os alunos falando meme o tempo todo, né? Eles ficam falando, fica aparecendo, fica me atrapalhando. Aí você fala pros alunos, não mandem mensagem. Ou então, você quer participar, você fala, manda mensagem, né? Isso é muito mais uma decisão sua de interação. Interação, pessoal, é inclusive a palavra-chave dessa ferramenta e é sobre isso que a gente vai começar a falar. Eu confesso pra vocês que recentemente, aí tem mais ou menos uns 20 dias, eu dei pela primeira vez, num curso de especialização nosso lá na Escola Politécnica, as aulas de retorno de uma turma. Primeira vez que a turma teve uma aula via online, né? Na verdade, em duas turmas eu tive essa oportunidade de dois cursos diferentes. E uma dificuldade dos alunos é entender a etiqueta digital, tá? A grande dificuldade que você tem com o Zoom é talvez a mesma que alguns colegas têm em sala de aula, que é fazer o aluno participar, né? Porque você aqui na ferramenta, amigo, você tá competindo com ainda mais coisa. Você estará competindo com a cama do aluno, né? Você vai estar competindo com a televisão, com o vizinho, com o cachorro. Às vezes até com a própria situação emocional do aluno, né? Com o Facebook, com o Twitter, com o WhatsApp. E diferente do espaço da sala de aula em que o aluno já tá acostumado a estudar, aqui nesse ambiente ele não está. Então, assim, é claro que cada professor tem a sua dinâmica, cada conteúdo pede uma dinâmica. Mas a sugestão primeira pra vocês é explore as funcionalidades de interação o tempo todo, tá claro? E essas funcionalidades eu vou começar mostrando pra vocês algumas. Começando pela primeira e mais básica de todas, eu vou projetar aqui de novo a minha tela, que é o feedback não verbal, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui essa funcionalidade chamada feedback não verbal, pra eu poder... Só um instante aqui, deixa eu colocar aqui pra projetar. Share. Vocês estão visualizando aqui um pedaço da minha tela? Estão, né? Imagino que sim. Deixa eu botar a tela toda aqui e ver se eu consigo aqui fazer com que vocês enxerguem, ó, aqui, ó, estão enxergando, calma aí que vai aparecer aí, vocês devem estar enxergando aí, se enxergando novamente, ó, eu tô aqui, ó, deixa eu... É, não, assim não vai, só um instante. Vou colocar naquele modo de baixa resolução de novo, tá, pessoal? Porque senão vocês não conseguem visualizar a minha tela do Zoom. Mas basicamente a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui, então, é o botão de feedback não verbal. Esse botão, você vai encontrar... Se você tá pelo celular, você tem que apertar no três pontinhos, ok? Ali na coluna do três pontinhos. Se você tá aqui pelo computador, você tem que apertar no botão participantes. Provavelmente, procura aí no seu, vai fazendo junto comigo aí. Você vai encontrar um botão participantes. Lá no botão participantes vai ter o sim, vai ter o não, go slower, go faster. Aí tem o três pontinhos do more. Aqui, ó. Tá olhando aqui comigo? Tô te mostrando, ó. Aí tem o like, tem o dislike, tem o palminha, tem o tomar um café, tem o não tô aqui. Olha lá, a professora Maria aqui tá me dando aqui uma palminha, ó, que é um outro modo de feedback. Então, pessoal, pra testar, se vocês já viram aqui, Pedro Palhano já me deu um like. Obrigado, Pedro. Eu vou pedir o seguinte, pessoal. Eu quero que todo mundo aqui me dê agora um sim. Se você tá me escutando e me entendendo, aperta o yes. Olha lá, ó. A Adriana já veio muito bem, tá vendo? Você que tá aí dormindo, né? Você, aluno aí do fundo, ó. Tô vendo aqui, ó. Deixa eu ver quem é que tá. Aqui, ó. Walter, ó. Você. Ah, Walter não, amigo. Walter é bom aluno. Walter participa. Tá aqui já com o seu like, né? Faça isso, tá vendo? Estimule. Dá uma estimulada, né? Então, é óbvio que durante... Aqui, olha que honra, cara, que eu tenho aqui. A professora Ana Maria Roco, que foi minha professora de Química Experimental, segundo período. Tá vendo aqui? Pô, isso é uma honra tê-la aqui conosco. Tá vendo aqui, ó. Tô com o like, exatamente. Aí tem aqui o chat. Você tá visualizando aqui comigo, ó. Eu consigo abrir o chat, a sua imagem, né? Essa tela aqui que vocês estão vendo, ó. Isso aqui é a posição padrão. Tô eu aqui falando aqui atrás, ó. A posição padrão pra você, professor, poder se preparar pra fazer o acompanhamento. Aí tem a dica pra te dar. Que é o seguinte, ó. Use uma segunda tela. Vocês não tão vendo aqui no meu computador, mas eu tô com duas telas, né? Eu tô com uma tela, que é a tela de... Essa que vocês estão vendo aqui, que vocês estão visualizando. E eu tenho uma segunda tela que eu coloquei agora no Spotlight. Eu não sei se todos vão visualizar. Deixa eu tirar essa daqui do Spotlight. E colocar a minha tela do telefone celular, pra vocês verem. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar ela no Spotlight. Se você passa o dedinho pro lado aqui, vocês devem estar assistindo, ó. Aqui, ó. Tem uma segunda tela, onde fica a minha apresentação. Então, qual é o macete? Numa tela, você vai colocar a tela que você vai apresentar lá, seu PowerPoint, né? Você que vai usar um PowerPoint, você bota numa tela. E na outra, você fica com a câmera dos alunos. Você vai ficar aqui com o chat aberto. Você vai ficar com a lista de participantes e com o vídeo dos alunos. Ah, mas eu não tenho duas telas. Aí, amigo, tudo bem. A gente vai adaptando, né? Programa ao vivo. É como eu falei, né? Se você tiver uma tela só, você dá seu jeito aí com a tela só. Mas hashtag fica a dica pra você. Duas telas é um conforto mental gigante, tá? Duas telas vai te ajudar muito a poder usar melhor essa ferramenta. E também no seu dia a dia, na hora que você quiser escrever. Então, olha só. O yes, o no, o go faster, go slower, é o símbolo, pessoal. Pra gente poder fazer feedback não verbal. Mas tem um código que eu peço que vocês usem sempre com os seus alunos. Que se chama levantar a mão. Vamos supor que o Paulo, meu amigo Paulo Menezes, está aqui. Olha, professor Richard aí entrando. O Paulo está aqui e ele quer falar. O que ele faz? Ele levanta a mão. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui ao vivo na câmera? Uma série de pessoas levantando a mão. Aqui, ó. Lilian levantando a mão. Maria de Fátima. Eu tenho aqui, pessoal, a seguinte pergunta. Quem foi a primeira pessoa que levantou a mão? A Maria. Aparece na ordem. Tá vendo? Aparece na ordem. Então, é bom você fazer aquelas reuniões aí de departamento, né? Hoje mais cedo, meu colega professor Amarildo fez a reunião de departamento. Fica na ordem. Então, se você quiser deixar o amigo falar, o primeiro aluno é a Maria, o segundo é o Pedro, o terceiro é o Rogério. Você tá bem assim, minha filha? Que sorte, tá vendo? Se seus alunos estão sendo bons que nem você, levantando a mão, que ótimo, né? Porque a alternativa, a sensação... A Maria tá rindo, né, Maria? Maria tá rindo. Ô, Maria, a pior coisa que tem... Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar só pra você, tá? Os outros tapam os ouvidos aí. A pior coisa que tem é você ficar aqui falando sozinha que nem maluco, cara. E isso acontece quando os alunos não participam. Então, levantar a mão é fundamental pra falar. Qual é essa versão do Zoom? Júlio pergunta. A versão mais atualizada, Júlio. Não sei qual é a versão, não. Mas é a versão mais atualizada. 5.10, eu acho coisa parecida. Então, eu vou pedir pra que vocês façam o seguinte. Abaixem todas as mãos aí. Vamos todos os 23 aí que levantaram a mão abaixar. Tá vendo? Esse é o mecanismo básico. Então, é pedir pros alunos pra levantarem as mãos. Isso daí, pessoal. E ainda tem o palminho, ó. Vocês vão olhar aqui. Deixa eu tirar a lista de participantes da frente, pra vocês poderem ver a minha tela. Um outro jeito que você pode pedir a participação dos alunos é você pedir pra eles fazerem uma reaction, uma reação. Vocês vão encontrar aí o botão reação também, que bota uma palminha aqui no canto, ó. Aqui, vocês estão visualizando aqui a minha tela. Por exemplo, ô Hugo, você tá aqui, ó. Maria Cascão aqui já bateu palma. Olha a Daniela aqui batendo palma. Esse campo chamado reação, ele é, pessoal, freestyle, tá certo? Você que surfa, você que anda de skate aí, é freestyle. Ou seja, ali você não tem um controle de quem levantou primeiro, quem bateu palma primeiro e depois de um tempo apaga. Então, hashtag fica a dica. Não use esse mecanismo pra poder fazer votação em reunião de colegiado, que o troço abaixa. Isso tudo aí é coisa que já deu errado nas nossas reuniões de departamento, né? Você diz assim, quem é que vota a favor? Aí você dá joinha. Daqui a pouco abaixa e você é contabilizado como contra. Então, feedback não verbal tem uso específico puxado pelo professor, no caso você mesmo, né? E a reação você pede pro aluno. Duas outras dicas sobre interação com os alunos, pessoal. Número um, sempre peça pro aluno ligar a câmera. A pessoa que não tá com a câmera ligada, eu tô falando sozinho que nem maluco, Maria. Tu tava rindo antes, mas eu tô falando sozinho que nem maluco. Eu não consigo ter feedback. E você imagina que sensação horrível. Eu já tive essa sensação. De você tá dando aula pra uma turma, você tá aqui empolgadona lá falando da integral tripla, transformada de Laplace, e tá todo mundo mutado. Eu tô com um fone de ouvido que isola o barulho. Daqui a pouco é camisa de força, que é uma sensação horrível. Então, eu poder olhar pro Gladstone lá com essa cara de Gladstone sorrindo, olha o Thiago mexendo a mão. Isso dá paz, amigo. Isso dá paz pra que você se sinta livre e, de fato, falando com pessoas e não falando com uma caixa que fica na sua frente aqui, né? Uma sensação realmente estranha. Então, puxe sempre a interação. Essa é a dica. Se vocês estão entendendo, eu vou puxar uma outra coisa aqui também, que é o polling. A enquete. A enquete aqui, ó. Enquete. Vocês estão visualizando aqui que tem um botãozinho chamado polling? Vou apertar pra vocês verem, hein? Ô, Ricardo, aperta os olhos aí, que eu tô vendo o Ricardo Mello aqui apertando os olhos, hein? Aqui, ó. Apertei, Ricardo. Aqui, ó. Isso aqui, pessoal. Esse polling, ó. Isso aqui é o quê? É uma enquete. Eu vou lançar pra vocês a enquete aqui. E essa enquete vocês têm que configurar antes. Então, os nossos amigos da Hello Group, que são os donos dessa sala, eles fizeram essa pergunta antes. Então, essa tela que vocês estão vendo aqui é a tela do professor. Você vai lá, você faz a pergunta, você aperta o botãozinho lançar. Vou lançar pra vocês, vai aparecer na tua tela aí ao vivo, hein? Lancei. Aí apareceu. Qual o seu nível de familiaridade? Aí repara, Ronildo, que tá aqui assistindo, ó, que em tempo real, parece até aquelas corridas dos cavalinhos lá do Turf, né? Eu tô visualizando aqui os resultados da enquete ao vivo. Fica crescendo e diminuindo a barra. Então, eu como docente tô acompanhando os resultados. Eu tô acompanhando aqui também quantas pessoas já responderam, né? O tempo da enquete. Então, vou deixar a enquete aqui por mais um período de tempo. Vocês estão visualizando aqui por trás dos panos, né? E estão visualizando na tela. Você que já votou já me ajudou aqui. 87 pessoas agora já votaram. Vou deixar mais um tempinho. Então, você repara o seguinte. Aquelas perguntas de entendimento que você fazia na sua disciplina pra checar se os alunos estavam aprendendo ou não estavam te acompanhando, você pode usar essa ferramenta de enquete, tá? Pra te ajudar a acompanharem a aula, a participação. Eu tô com 99 aqui. Só pra gente ganhar tempo, que eu tenho pouco tempo aqui pra mostrar pra vocês, eu vou fechar a POU. Fechei, ó. Apertei o botão End POU aqui na minha tela. E apareceu aqui os resultados, tá? Então, a maioria das pessoas conhece como participante, tá? E eu vou compartilhar. Aqui eu tenho dois botões. Ou eu compartilho ou eu relanço. Vou compartilhar. Vai aparecer na tua tela, hein? Os resultados. Visualizou? Deve estar aí em cima da tua tela. Você tá aparecendo aí pra você. Vou parar de compartilhar. Parei. Sumiu. Próximo assunto. Próximo assunto. Reparou? Então, essa ferramenta, ela vai te ajudar, pessoal, a ter aquele feedback mais específico do andamento da turma. Ricardo tá dizendo. Não aparece a opção de fazer essa enquete no seu menu. Por dois motivos, Ricardo. Primeiro, você não é o host. Só quem consegue lançar a enquete é o host, tá? Então, você tem que ser o anfitrião da sala pra você conseguir lançar a enquete. Ou os co-hosts, né? Os co-anfitriões, acho que também conseguem lançar a enquete. Tá aí, Rafael. Tá aí, o Gladstone que estão conosco aí. Eles conseguem lançar a enquete, tá? Mas a enquete você tem que preparar antes e é fora aqui desse ambiente de reunião. Se você quer aprender a lançar a enquete, a fazer a enquete, fica de olho aí aonde? No material que a gente vai compartilhar contigo. nossos amigos aí já fizeram aquele tutorialzinho pra te ensinar como é que faz pra poder, então, lançar as posts, tá? Vou falar pra vocês aqui também de outras funcionalidades. A gravação, ela é meio óbvia e já tá aqui, né? Eu já botei pra gravar. Eu já tô aqui gravando. Você pode gravar na cloud ou gravar na versão no computador mesmo, né? Eu tô gravando na cloud que esse computador aqui tem pouco espaço. A colega Ana Maria aqui tá perguntando que se o administrador tendo a versão paga implica os alunos terem a versão paga. Não, não implica não, tá certo? Você só precisa ter o host lá pago pra você poder usar. Os alunos não precisam comprar, tá certo? E mais do que isso, você pode ter um número de salas de Zoom não precisa ser igual ao número de professores. Pode ser igual ao número de salas, sacou? Tipo assim, lá o nosso departamento tem a 112, a 116, a 115, a 119. Aí tu compra quatro licenças, sacou? Porque o horário é o mesmo. Então, o mesmo horário lá que a pessoa usava 112, entendeu? E vai trocando, vai trocando aí. Uma hora é aula da Maria Alice, depois é aula da Clitia, depois é aula da Tereza. Você não precisa ter um Zoom pra cada professor, tá? Henrique pergunta se vai estar disponível. Vai estar disponível. Daniela, diferenças do pago e do não pago. Esse aí eu faço pra depois, porque aqui é programa rápido, sacou? É que nem rádio, não é que nem TV, não. É que nem rádio, tem que ser bem rápido. Mostrando outras funcionalidades pra vocês. Vou mostrar aqui uma funcionalidade que é a anotação e depois eu vou pular pro Breakout Room, tá? Então, conforme eu estou aqui compartilhando a tela, vamos supor, pessoal, que eu queira compartilhar uma aula. Deixa eu fazer aqui. Eu vou tirar aqui do share. Você que nunca fez isso. Eu estou projetando aqui, estou falando com vocês e vou mostrar minha aula, né? Voltar aqui pro nosso PPT de workshop que está aqui aparecendo na tua tela. Rogério está perguntando. Todos com a câmera ligada, não podem dificultar a conexão? Pode. Mas aí, Rogério, é aquilo que eu falei. Você vai adaptando, tá certo? Você vai adaptando aí pra sua vida que realmente, às vezes, acontece. Fica lento e tudo mais. Aí, ó, deixa eu pedir pra vocês o seguinte. Vocês estão vendo aqui a minha tela. Eu estou aqui num belo dia dando a minha aula. E aí, eu vou pedir pra que vocês interajam comigo nesse PPT aqui. Eu quero que vocês, meus alunos aqui por um dia, me digam quais dessas técnicas vocês usam dentro da sua aula. Então, você lá dá a sua aula e eu quero saber quais dessas técnicas aqui do mês você usa. Já tem um fulano aí, ó. Já tem um fulano aí que já fez uma volta aqui, ó. Exatamente, pessoal. É como se todos nós, todos nós, alunos, professores, estivéssemos na frente do quadro branco. E todos nós tivéssemos uma caneta pilô na mão. Olha que coisa irada pra você pensar em como é que você pode fazer a dinâmica, né? Aqui, o pessoal da ELO já está marcando aqui o que que usa. Já tem gente escrevendo. Como é que eu faço? Tem um botão anotante. Você que está no celular, é um lapizinho que fica no canto esquerdo. É um lapizinho. Você aperta aqui, tem caneta, marcador, seta. Vou fazer até uma caneta aqui com o meu, ó. Esse rabisco azul, aí fui eu que fiz. Você que está no computador, você vai passar o mouse perto do meu, do meu, da minha tela e vai apertar no anotante. Ele vai abrir uma barra embaixo pra você escrever. Testa aí comigo. Ó, e aí tem texto, ó. Você que não sabe desenhar, né? Você que não é chique, não tem uma mesa digitalizadora que nem o Henrique que acabou de assinar, né? Você pode escrever, ó. Edson, escrevi aqui. Estão vendo meu nome aqui em cima? É que está em vermelho, né? Deixa eu colocar aqui numa outra cor. Vou colocar em roxo, né? Vou aumentar o tamanho da fonte. Brinca aí, brinca aí um pouquinho. A Márcia não achou. Vou te falar de novo, Márcia. Vou falar. Olha só, pessoal que não está acessando, fica tranquilo que vocês vão assistir no YouTube depois. Vocês vão assistir no YouTube e tem lá a demonstração. Mas eu te mostro agora de novo. Você vai chegar pertinho de onde fica o compartilhamento da minha tela. Onde aparecem as opções de participante, chat, lá na janelinha do Zoom. Aí tem a opção Anotate. Aí esse Anotate você faz. Ó, vou limpar todo mundo, ó. Vocês vão se dar mal, hein? Limpei todo mundo. Está vendo? Eu, como host, consigo limpar todo mundo. Dá só uma pausa aqui, só um instantinho. Deixa eu só mostrar uma outra coisa. Tem sim. O pessoal que está perguntando aí, Silvia, Thiago, tem sim. Tem sim, tá? Isso está habilitado para todo mundo. Isso é uma função que fica habilitada para todo mundo. É que o seu professor, aquele é meio ruim, tá certo? Então, assim, eu não sei te dizer onde é que você clica. Mas aí depois você vai lá no tutorial e você vai ver onde é que clica, tá certo? Mas tem um botão sim. E não é só se você é pago, tá? Mostra a sua tela onde fica. Calma aí que eu vou ver aqui. Deixa eu tentar mostrar a tela. Deixa eu fazer aquele macete de novo de mostrar a tela aqui. Programa ao vivo é isso, amigo. Você pensa assim, Ah, professor, mas eu dou uma aula tão boa lá no... Olha lá, tem a galera que ajuda, tá vendo? Você vê que assim, aluno, galera, é igual a gente. Aluno se ajuda. Olha que maravilha. Está lá o Vinícius explicando, o André. Faça isso, conte com seus amigos e entenda que o aluno vai fazer igual. Eles se ajudam. Vocês estão visualizando aqui agora? Calma aí, deixa eu ver se vai. Iniciei o compartilhamento. Aqui, olha. Olha o meu aqui, olha. Olha o meu aqui, olha. É que o meu é diferente do de vocês. Quando eu aperto aqui no share, você está compartilhando a tela. Aí eu venho aqui no annotate, olha. Mas teve um colega aqui que eu acho que foi até melhor do que eu. Deixa eu ver quem é que falou aqui. Acho que foi o André, né? Que me explicou aqui melhor como é que faz para fazer essa tecnologia de compartilhamento. Vai em View Options. No alto da tela tem a View Options. Aí vai no View Options e aí lá em cima tem a opção. Quem conseguiu fazer o... Olha lá, agora sim, está vendo? Agora sim, olha o estelo. Pelo celular é o lapizinho. Você dá um toque na tela e vai no lapizinho à esquerda. Beleza? Beleza lá. Essa pessoa que escreveu beleza aqui no canto superior à esquerda, isso aqui é um artista, hein? Rapaz, eu não escrevo beleza tão bem assim não, hein? Muito bem, muito bem. Pessoal, tenho mais quatro minutos. Então agora eu queria mostrar para vocês a última funcionalidade. Está vendo? Qual é o problema? O problema é que os alunos podem fazer bullying, está vendo? Que nem vocês estão fazendo agora aqui que estão pintando a minha tela. É importante dizer que eu consigo salvar também. Olha, pessoal. Os alunos fizeram aqui um desenho tão lindo. Você vem aqui no Save, canto direito aqui, Save. Um botão ele já salva. Você vai lá no teu Finder e fica aqui o Print Screen da tela que você tirou. É que vocês estão escrevendo por cima, né? Aí realmente complica a guerra. Está vendo? Aí tu dá a moral, né? Você não sabe dar moral lá nos seus alunos? Você dá a moral neles, né? Para eles pararem de brincar. Mas tem um botãozinho. Tem um botãozinho que você desabilita essa funcionalidade de anotação por parte dos alunos. Mas eu tenho certeza, galera, que o teu desafio não vai ser evitar que os alunos brinquem. vai ser evitar que os alunos não participem. Então, fica tranquila, tá certo? Fica tranquila que vai dar bom. Eu vou te mostrar agora a última funcionalidade do dia que vai ser a parte de Breakout Rooms. Que aí é o seguinte, tá? Você que conhece o COPEAD, você vai entender bem. Que é o seguinte, aquelas pequenas salinhas, você que já foi lá, né? Não tem umas pequenas salinhas que o pessoal usa para fazer reunião? É isso. Vamos supor assim, eu fiz agora uma discussão, eu trouxe aqui um caso para vocês discutirem, que é o caso sobre quais são os 11 melhores jogadores da história do Flamengo. E aí você quer botar a discussão. Se você taca os alunos para discutirem isso aqui, vai ser o caos dentro da sala. Que nem é na sua sala de aula, né? Que fica aquele barulho, né? Todo mundo discutindo. O Zoom tem uma funcionalidade chamada Breakout Rooms, que está aqui, ó. Esse aqui é só para o host. Cadê minha conta aqui? Aqui, ó. No meu troço aqui, vocês estão vendo aqui, Breakout Rooms? No seu não tem, porque você não é host. Você aperta aqui, eu vou te mostrar como é que faz. Ó, Breakout Rooms, apertei. Olha que honra, ó. 125 participantes. Eu consigo configurar esses 125 participantes em quantas subsalas eu quiser. É melhor que o Copiade, amigo. Porque o Copiade deve ter umas 10 salas. Aqui eu posso dividir em 80. Não, o máximo é 50, ó. Só pode ter dois, é. Tá vendo? Falei 80, mas deu ruim também. É bom que a Daniela está rindo desde 6 horas da tarde. Vai ficar com dor na boca, né? De tanto rir. Nunca vi. Incrível. Eu vou dividir vocês em sala, pessoal. Eu posso dividir automaticamente, vai 30 pessoas para cada sala, ou posso fazer manualmente, ó. Manualmente, eu consigo escolher as pessoas que vão uma a uma para cada sala. Então, ah, mas já tem grupo formado. Aí você vai lá, você vai botar a Carolina, junto com a Mariana, junto com o Tiago, junto com o Rogério, e assim sucessivamente. Eu vou botar aleatório aqui, que a gente está com pouco tempo, tá certo? Então, os nossos amigos da Hello Group estão aqui preparados para poder ficar um por sala, mas eu não quero saber, não. Eu vou botar vocês aleatoriamente mesmo. Vocês são tudo professores, vocês se viram. Eu vou criar aqui a Breakout Room. Eu criei. Repara aqui, apareceu a lista, tá vendo, de pessoas. Tem que fazer isso a cada aula? André perguntou. Sim, tem que fazer isso a cada aula, mas se você quiser pré-configurar, dá. Tá certo? Mas aí você pergunta para alguém que é mais gerente de TI, do que eu. Que aí tem que configurar, não sei o que lá, é meio caótico. Ó, aí Ana Lúcia. Eu não gostei. A Ana Lúcia ficou junto da Aline, elas se odeiam, né? Eu posso mudar a Ana Lúcia para a sala 4. Mudei, ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar a pessoa da sala 1 aqui também. Ó, Ana Sodera. Na Sodera eu vou jogar para a sala 2, ó. Joguei. Você pode dar uma... Mesmo no aleatório, você tem como dar uma arrumadinha. E aqui as opções, ó. Opções. Eu posso mover todos vocês automaticamente. Se eu desaperto isso aqui, vai aparecer um pedido para vocês aí. Você foi convidado para ir para uma breakout room. Aí você aperta e vai. Eu vou botar para ir automaticamente, tá? Vocês podem voltar a cada momento. Eu posso fechar automaticamente depois de um certo tempo. não vou fechar automaticamente, não. Tem um countdown que faz voltar, né? Você aperta o botão voltar e 10 segundos depois vocês voltam. Eu vou colocar vocês para irem agora, tá? Vou botar rapidinho, vou deixar 1 minuto e vou trazer de volta, beleza? Deixa eu ver se eu botei no automático aqui. Botei. Vamos lá, pessoal. Vocês agora vão para as salas, discutam aí e me tragam a escalação dos 11 melhores jogadores da história do Flamengo, hein? Não precisa fazer nada. Você não precisa apertar em lugar nenhum. Vão discutir. Qualquer dúvida, você levanta a mão, hein? Eu quero ver assim. Estou com dúvida. Levanta a mão e me chama. Vou lançar, hein? Foi! Você vai falar. Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto